Eu fiquei pensando esses dias com um amigo meu, eu filosofei um pouco, e entre talento e carisma, o que vem primeiro? O que a pessoa adquire primeiro? O que a pessoa possui antes de possuir a outra coisa? Carisma ou talento? Então eu falei sobre Marilyn Monroe, sobre Michael Jackson, sobre Elvis Presley, sobre o Fred Mercury, sobre Madonna, sobre ícones, divas. E astros da música, por exemplo, que antes de adquirirem carisma, de distribuírem carisma por aí, são pessoas, artistas, que conseguiram, se consagraram pelo seu talento, talento musical, para depois conseguir o carisma. Por exemplo, o Pelé, o Garrincha, o Manuel Neuer, o Miroslav Klose, da Alemanha, são jogadores que, antes de adquirirem aquele carisma, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo, são jogadores que tiveram o seu talento, a sua inteligência de talento, no futebol, para depois conquistarem o público com o seu carisma nas redes sociais. Então antes do carisma veio o talento, um talento muito bom, um talento assim adquirido, os religiosos vão falar, por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. E depois o carisma veio em entrevistas, redes sociais, na divulgação de mídia, em propagandas, em entrevistas na televisão, etc, etc. Já tem gente que, antes do talento, adquire o carisma. Que é o exemplo do Felipe Neto, do PC Siqueira, do pessoal do Porta dos Fundos, do Whindersson Nunes. Eles, antes, lá em 2010, o Whindersson Nunes e o Porta dos Fundos, um pouco depois, a Camila Lowris, o Dudu Moura, o Enaldinho, o Resende Evil. Então antes do talento veio o carisma, então eles, com o carisma deles, com aquela doçura, com tudo isso, eles conquistaram o público, o público que comprou esse carisma, para depois o talento, consequentemente, vir à tona. Eles são talentosos, são youtubers que têm talento, só que o carisma deles cativou o público. Aí eles treinaram, treinaram e o talento veio, como prêmio, como consequência. Então é a mesma coisa na música, onde, ou no futebol, ou num, a pessoa, um artista de Hollywood, um artista de Bollywood, um desenhista, um artista, um esportista, eles têm o talento, eles consideram-se talentosos, mostram para o mundo que são os melhores, aí depois o público compra. Graças às suas vitórias, seus prêmios, suas conquistas, vitórias e títulos e troféus, o público vê isso como um carisma, então as pessoas gostam disso. Já youtubers, como falei, o Felipe Neto, o Enderson Nunes, o Cauê Moura, o Rafinha Bastos, o Dudu Moura, até mesmo o Nando Moura, para os seus seguidores, vai, o Rafinha Bastos, o Henry Bugalho e tantos outros, conseguiram falar, eles começaram desconhecidos, anônimos, ninguém os conhecia, anos e anos e anos atrás, para depois conseguirem adquirir o talento. Eles foram obrigados a ver um talento assim, que poderia ser potencializado, um talento que eles pensaram, opa, já que eu tenho carisma, que as pessoas compraram a minha ideia, os meus vídeos, os meus pensamentos, as minhas frases, eu vou fazer o seguinte, eu vou treinar isso, eu vou levar isso para frente. E é assim que se dá. Então, carisma e talento, pode vir tanto um antes do outro, o outro antes do um, depende muito. Está aí uma reflexão.